O que é o público? O que é o público? O jornalismo passa 95% e entrega ao PT, eu não sou petista. Quem manda o jornalismo são os diretores, não são os petistas. Isso você pensa, os diretores nem vem mais, depois do computador, o diretor só lê o jornal depois que ele está editado. Não, ele é que manda as coisas pelo computador. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Mas 95% são as... Tudo bem, não vamos discutir o caso do jornalismo, porque não estou aqui para salvar a imprensa nacional, não pretendo salvar ela. Eu achei que é no teatro, você faz isso.